Lembra do Leonardo Pareja, aquele bandido que provocou uma rebelião em 1996? É um caso que teve uma repercussão nacional na época. Pareja que no mesmo ano foi assassinado dentro do presídio mesmo? Pois bem, um dos assassinos do bandido Leonardo Pareja foi preso novamente. Eu vou conversar agora com um policial militar que está aqui com a gente. Na época o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás foi sequestrado também. Estava lá no presídio. O tenente Lacerda está posicionado, está ao vivo pela internet. Ele que participou dessa prisão. Tenente, muito bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral Manhã. O que ele estava fazendo que foi preso de novo, hein? Bom dia, Marcelo. O 18º Batalhão, através do compartilhamento de informação com a Agência Regional de Inteligência do 3º CIPM, responsável pelo policiamento militar aqui de Anápolis, conseguiu identificar que um dos autores aí do homicídio perpetrado contra Leonardo Pareja durante uma rebelião, um antigo cepaico, estava transitando uma motocicleta verde pelos bairros aqui de Anápolis. Através aí do patrulhamento, a equipe do Tática do 18º Batalhão conseguiu localizar a motocicleta e esse indivíduo estava no interior do estabelecimento comercial. Feita a averiguação, dentro do estabelecimento comercial, foi dado voz de prisão a ele, dado cumprimento à mandada de prisão. Então, essa prisão não tem relação com o crime, com o assassinato lá em 1996, não, né, Tenente? Não, não. Na verdade, a condenação definitiva dele saiu no ano de 2018. Ele foi condenado a 45 anos e 6 meses de prisão. Ou seja, ele foi condenado... Então, quer dizer, ele já vai agora, foi preso por um outro motivo, mas agora, a partir de agora, ele passa a cumprir pena também, porque em 2018 foi condenado há quantos anos, Tenente? 45 anos e 6 meses de escândalo de crimes que aconteceu dentro do CEPA. Isso, olha como é que a gente costuma falar, né, existe aquele ditado que a justiça tarda, mas não falha. Quase 20 anos depois, mais de 20 anos, o caso do CEPA, que foi em 1996. 22 anos depois, em 2018, esse homem é condenado há mais de 40 anos de prisão. Era considerado foragido porque até então não foi encontrado. E aí, ontem, a polícia encontrou ele, conseguiu prender por um outro motivo, mas agora, então, ele passa a responder já por esse crime também. Exatamente. Agora, a gente vai, como foi encaminhado para o presídio, né, pode ser dado cumprimento aí a pena. Tá certo, Tenente. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações. Parabéns para a Polícia Militar, nossa polícia, e mais uma vez, trabalhando para coibir o crime, né, e colocando atrás das grátis quem tem que ficar preso. Valeu, forte abraço, Tenente.